Bom dia pessoal, como é que tá com vocês? Tá tudo bem? Fala pra mim. Bom, hoje começando mais um vídeo, aqueles dois ali é roupa dobrar, que eu vou dobrar mais tarde, que eu vou dar uma saídinha se eu chegar a tempo, aí eu vou dobrar quando chegar. Aquelas ali são bolsas do Gabriel, que é meu neto, né? E a outra amarela é bolsa que eu tenho que eu saio. Aí aqui tá assim, ó, a cama toda pra arrumar. Aqui, ó, essa quantidade de roupa aqui, ó, pra lavar, né? Olha o tempo aqui, gente, como é que tá? Eu gosto muito de mostrar o tempo pra vocês, ó. Qualquer hora dessa, gente, eu vou gravar o tour pela minha casa e mostrar detalhadamente como é que é a minha casinha. Aqui, ó, aí vem comigo aqui, pessoal. Isso aqui é a fralda do meu neto, né? Ó, aqui tem que passar pano. Vem, Gabriela. Bora. E tem que passar pano no sol também. Mostrar pra vocês como é que tá a cozinha. Cozinha assim, ó, não tem muita louça não, pessoal. Mas temos que lavar, né? Tem que arrumar o fogão também. A sala tá assim. Hoje tá tudo bagunçado, gente. Tudo pra arrumar. Ali, gente, a quantidade de roupa que eu tenho pra lavar. Sem máquina, na mão ainda. Mas é pouco tempo. Em breve, eu estarei mostrando pra vocês aqui minha máquina. Se tudo correr bem... Aqui, gente. Como é que tá o céu? Azulzinho, azulzinho lindo. Maravilhoso. Ó. Vem, Gabriela. Bora botar uma fralda pra comer você. Vem aqui fora, mas eu volto. Aqui, gente. Coisa linda. Essa planta amarela. Linda, né? Muito bonita mesmo. Aí também tem o banheiro pra me lavar. Mas isso eu vou fazendo uns pouquinho, porque eu vou sair duas horas, né? Às vezes dá pra ele fazer tudo isso. Aí eu vou voltar com vocês à noite, porque eu vou gravar um pouco da minha noite pra vocês, tá bom, pessoal? Porque eu tô só gravando amanhã, amanhã, amanhã. Aí hoje eu vou fazer diferente. Aí só eu vou voltar com vocês à noite pra finalizar o vídeo mostrando vocês a minha rotina da noite. Ou fazendo a janta, ou arrumando a cozinha. O que eu vou fazer eu mostro pra vocês, tá bom? Me aguardem. Até já. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia aqui com vocês. Ontem eu falei com vocês que eu ia gravar a minha noite, né? Com vocês. Mas eu tive que sair. Eu tô resolvendo umas coisas aí, pessoal, né? Aí quando tudo der certo, aí eu conto pra vocês mais ou menos o que eu tô fazendo, tá, pessoal? Aqui tá assim, ó. Hoje tá um calor. Mas tem roupa pra lavar. Continuo sem minha máquina. Aí, gente, é muito chato isso. Mas... Tá só com mulher, com mulher, com mulher. Mas eu tenho que lavar, né, pessoal? Eu falei... Qualquer hora dessa eu vou sentar um pouquinho. Contar um pouco da minha história pra vocês. Pra vocês me conhecerem melhor. E... Eu vou lavar uma louçazinha. Né? Que só tem a louça pra lavar. O almoço já tá quase pronto. Porque já tem feijão pronto. Vou fazer só um pouco de arroz. Né? Eu vou vendo o que eu vou fazer pro almoço. Tirando o arroz. E... Tem que sair também daqui a pouco, pessoal. Pra... Pra resolver esse negócio que eu tô saindo... Pra resolver desde ontem. São coisas que... Pessoal, né? Aí, no momento, agora eu não posso falar. Mas quando tudo der certo. Quando tudo estiver... Certinho. Aí eu venho aqui e falo com vocês, tá? Eu tenho que sair daqui a pouco, nove horas, pra resolver. Aí eu vou gravar um pouquinho. Rapidinho pra vocês aqui. E... Vou lá na cozinha lavar a louça. Aqui tem que forrar a cama, né? Meu neto ali subindo... Como sempre, tentando subir na cama. Bora lá na cozinha, amor. Bora. Aí eu vou mostrar pra mim como é que tá a casa. Pra vocês. Eu não vou aparecer agora, porque eu tô com medo de dormir, pessoal. Aqui tá assim. Ó. Ó. Vou meter aqui a sala, ó. Tem que arrumar tudo isso aqui. É pro campo de sair. Aqui, ó. Vou lavar a outra dessas roupas aqui, ó. Essas daqui, ó. Olha que quantidade de roupa que tem pra lavar, gente. Aquela lá, ó. Tudo pra lavar. Olha a ver essas daí, né? Ali tem mais. A água tá caindo muito pouco. Em cima da caixa ali, ó. Ó. Ali, em cima da caixa já tá limpa. Aqui, pessoal. Como é que tá aqui? Ó. Nossa, é o céu. Como é que tá? Aqui tá assim, ó. Pessoal, a pia. Pra não lavar essa loucinha. Eu vou lavar agora rapidinho com vocês. Pra mim resolver. Pra mim sei. Pra resolver o que eu tenho que resolver. Tá, pessoal? Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E vou varrer ali com vocês Passar pano na sala E finalizo com vocês, pessoal Que louça eu já mostrei, né? Já de manhã Aí comecei outro vídeo Eu falei como eu falei que eu ia gravar a noite Mas o que eu ia gravar a noite Mas a qualquer hora dessa eu ia gravar a noite Minha rotina eu ia gravar a noite, né? Tô cansada Muito quente, gente Pra mostrar a vocês, tá, pessoal? E essa semana vem surpresa por aí Vamos aguardar, eu não vou falar agora o que é Mas vamos aguardar, mas vamos aguardar se correr tudo bem, aí eu mostro a vocês, tá bom? Já lavei bastante roupa hoje Eu já lavei bastante roupa hoje Aí também me mostrei Aí também me mostrei porque você já Tem vídeo aí me mostrando, né? Como lavar, botar no varalho e tudo mais E tem um monte ali pra me dobrar Aí amanhã eu vou dobrar uma com vocês Falando um pouquinho Da minha vida, pessoal Da minha vida Da minha história de vida Da minha vida Vamos lá. Gente, aqui quando esfria, esfria no rio. Mas quando esquenta, esquenta para valer, viu? Então, a sorte que ele caiu uma caixinha de água, está vindo para quebrar um galho, né? Tomara que hoje é dia de cair água, né? Tomara que cair água hoje. Bom, pessoal, eu vou trocar essa franha aqui, ó. Já está na hora. Hoje eu vou trocar bem só, né? Aí faço a coisa só amanhã. Eu ganho uma árvore de Natal, gente. Quando eu for montar, aí eu mostro a vocês montando ela. Tem que comprar ainda as coisas, né? Para montar ela. Bem bonitinha ela, branca. Aí quando tudo estiver certinho, aí eu venho mostrar a vocês, tá? Como é que está vocês, gente? Fala para mim aí. A cidade de vocês. Como é que está aí? Como é que está se preparando para o seu Natal, ano novo? Está tudo bem? Tudo numa boa? O importante é que está toda a família com saúde, né, pessoal? Isso aqui importa. Bom, pessoal. Bom, por aqui, ó, já forrei ali, dobrei, botei aquele lençol ali, que eu deixo ele sempre ali, né? E está aqui arrumadinha, então, ó. Assim, aqui, que eu vou dobrar amanhã, que eu tirei essa aqui de varar hoje. Essa aqui já estava, né? Essa ali é minha, claro, que eu boto em cima da minha bolsa, para não pegar poeira. Aí amanhã eu vou dobrar essas duas aqui com vocês, falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem melhor. Agora eu vou reacarrar aqui, ó, passar um paninho. Você faz tudo? Estou suada pra caramba. Vou colocar um ventilador. E ninguém merece o calor, né, gente? Aí eu voltei para finalizar o vídeo com vocês. Amanhã eu já vou iniciar um outro. Dobrando essas duas aqui, como eu já mostrei, né? Dobrando elas. E falando um pouquinho da minha história de vida para vocês. Cheguei até aqui, cansada. Vou contar um pouquinho de mim para vocês, para vocês me conhecerem melhor, tá? Está no cabelo precisando de uma hidratação. Amanhã eu vou fazer a hidratação nele, ó. Não vou passar o ENE porque está calor e o ENE começa a escorrer, né, gente? Ninguém merece. Aí eu vou falar um pouquinho de mim, dobrando roupa. Para vocês me conhecerem melhor, como eu já falei, né? E... É isso, pessoal. Se inscrevam, deixem seu like, bastante like, para nos ajudar, né? Ativem o sininho e comentem, compartilhem. Aqueles que estão chegando agora, que sejam bem-vindos. Se gostou, passe adiante, né? Para os parentes, para os amigos, né? Para nos ajudar a crescer, né? E eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, né? Porque aos pouquinhos eu estou começando a crescer, um pouquinho, cada vez, né, gente? E assim, aos pouquinhos, é como diz o ditado. De grão em grão, a galinha enche o papo. Aí é assim, pessoal. Vamos... Um ajuda no outro. Eu mostro aquilo que eu sei para vocês. E vocês me ajudam deixando like, se inscrevendo, tá? Compartilhando. E comentem o que vocês estão achando dos meus vídeos. E qualquer hora dessa eu vou gravar a minha janta da noite para vocês. Porque eu estou só gravando a rotina da manhã. Aí hoje eu fiz diferente, né? Gravei um pouco ontem. Gravei um pouco hoje de manhã. E agora de tarde, né? Porque, ó... Já está de tarde. Olha como é que está o tempo aqui, ó. Está vendo? Está anoitecendo. Aí... Qualquer hora dessa eu vou gravar a minha rotina da noite para vocês. Tá, gente? Então, fiquem todos com Deus. E até amanhã. E não esqueçam de se inscreverem e de dar bastante like. Beijo. Tchau, tchau.